A emenda à Constituição aprovada na Comissão de Justiça prevê que o Congresso diga sim ou não às súmulas vinculantes emitidas pelo Supremo, entre outras decisões. As súmulas têm força de lei e devem ser seguidas por todos os tribunais. O Congresso também deve referendar as ações diretas de inconstitucionalidade, que declaram que uma lei é inconstitucional. E os parlamentares precisariam ainda dizer sim ou não às ações declaratórias de constitucionalidade. Essas ações confirmam que uma lei está de acordo com a Constituição. Não cabe ao Judiciário que não foi eleito, nem cabe porque não legisla na sua função e nem cabe porque não é eleito. Então nós temos que ter respeito pela Constituição e acho que o Congresso precisa fazer valer a vontade expressa do povo na Constituição. Se o Poder Judiciário interpreta a lei desta ou daquela forma, gostemos ou não, isso é disciplinário, gostemos ou não, nós temos que acatar. Isto faz parte da democracia. Agora o Parlamento querer interferir na vida do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, é lamentável. Isto é uma afronta, isto é uma agressão, isto é uma violência, é um golpe. Por isso o PPS está entrando com o mandato de segurança junto ao Supremo Tribunal para interromper o andamento dessa votação. O texto aprovado nesta quarta impede que o Supremo suspenda, pelo menos provisoriamente, a validade de uma emenda à Constituição. A ideia é impedir que a decisão de apenas um ministro anule o que foi fixado anteriormente pela Câmara e pelo Senado em dois turnos de votações complexas. O ministro do STF, Marco Aurélio, também criticou a aprovação do texto na CCJ. A última palavra não cabe ao setor político, cabe ao Judiciário e ao órgão de cúpula, que é o guarda da Constituição, é o Supremo. Ressoa, inclusive, com uma retaliação. Essa Casa não quer conflito, não tem, portanto, essa missão, pelo contrário, dirimi-los e equacioná-los. Então, nesse sentido, podemos até, quem sabe, conversar com a CCJ, abrir um diálogo com a própria Judiciária a esse respeito. Nove horas e cinquenta e oito minutos em Brasília e a aprovação da proposta continua gerando polêmica e divergência entre parlamentares, juízes e procuradores. A repórter Cláudia Brasil está no Salão Verde e repercute ao vivo a votação na CCJ. Bom dia, Cláudia. Como vimos na reportagem, o ministro do STF, Marco Aurélio Mello, acha que a proposta é uma retaliação ao Judiciário. O que dizem os parlamentares sobre isso? Bom dia, Adriana. Será mesmo bom? Nós vamos conversar aqui com o líder da minoria, um deputado de oposição, o deputado Newton Leitão, e também com o deputado governista, Fábio Tradi, vice-líder do PMDB. Eu começo com o senhor deputado, que é advogado. Bom dia. Qual a sua avaliação sobre a admissibilidade dessa proposta de emenda constitucional, aprovada ontem, na Comissão de Justiça? Bom dia. Bom, a minha interpretação é de que houve, com a aprovação da admissibilidade, portanto não há juízo sobre o mérito da proposta, uma invasão de competência nas atribuições do Judiciário. É evidente que agora, com a constituição de uma comissão especial para discutir o mérito, nós vamos ter condições de discutir com mais profundidade os limites, o alcance e o conteúdo desse sistema de freios e contrapesos que caracteriza o princípio da tripartição dos poderes. Mas, a proposta, no mérito, a meu ver, ela é evada de inconstitucionalidade, porque invade nas atribuições do Poder Judiciário, portanto ela peca por essa exorbitância, mutilando e fragilizando as prerrogativas do Poder Judiciário. Por outro lado, é preciso também refletir que uma decisão em caráter liminar, portanto monocrática, parece que, eventualmente, exorbita também, mutilando e fragilizando as atribuições do Congresso Nacional, sobretudo quando, com quórum qualificado, as duas casas, por duas vezes, decidem de forma democrática. Portanto, não é unilateral, é preciso, na minha ótica, que o presidente da Câmara convoque uma reunião para que, na mesma mesa, Judiciário e Congresso sentem para estabelecer aquilo que a Constituição preceitua. Independência entre os poderes, sim, mas harmonia também. Vou conversar agora, então, com o deputado Milton Leitão, líder da minoria. Deputado, o seu raciocínio é na mesma linha do deputado Fábio Trádio, quer dizer, foi além do que deveria? Bom dia. É, bom dia. Eu acredito que o Brasil está vivendo um momento de tanta insegurança jurídica, mas, acima de tudo, de uma insegurança política, acima da média, que nós paramos de nos deter à lei, àquilo que está escrito, e nos preocupar com quem está exercendo ela, ou com quem está discutindo ela. Está muito mais personalizado do que, de fato, constitucionalizado. essa decisão de ontem, essa admissibilidade, ela realmente traz uma preocupação. Essa preocupação de que o Congresso está numa vontade, ou talvez no afã de querer mostrar o seu poder, ou mostrar a sua independência, ou querer se renovar, se reconstruir, começando a tomar algumas atitudes que preocupam a própria segurança do país. Eu não concordo que essa lei, que essa PEC, ela tem que ser totalmente destituída, eu não vim nada para o nosso plenário. Mas eu concordo com o deputado, vice-líder do PMDB, que realmente, algumas decisões monocráticas, isso também afeta, invade, e também desmoraliza decisões discutidas profundamente, democraticamente, nas duas casas. Eu acho que precisa ter um equilíbrio aí. Mas a partir desse momento, entender que o Congresso Nacional é a última palavra da Constituição, aí realmente nós estaríamos jogando no lixo tudo aquilo que foi construído na democracia. Eu acho que precisa ter um certo cuidado, é um pouco mais de sensibilidade para esse debate. Mas, com tudo isso, o que está se chegando é que é mais do que necessário. Uma reunião institucional dos três poderes para discutir o país de forma responsável. O Executivo tem errado muito e cometido várias falhas, afrontando a Constituição. Acredito que o Judiciário, às vezes, também acaba exorbitando, e o Legislativo precisa ser o centro de tudo isso, convocando, convidando, e debatendo com uma forma responsável. Eu acho que essa proposta precisa ocorrer urgentemente, a favor dos brasileiros. Bom, deputado Nilson Leitão, se alguém ainda tinha alguma dúvida do grau de tensionamento nessa relação entre Legislativo e Judiciário, essa dúvida deve ter ido para o final, depois de ontem à noite. Porque, no final da manhã, houve essa decisão da Comissão de Constituição e Justiça, e, à noite, veio uma decisão liminar do Supremo Tribunal Federal, quando o ministro Gilmar Mendes decidiu, em caráter provisório, que a votação no Senado do projeto, que restringe o acesso dos partidos novos, recém-criados a tempo de publicidade, e também aos recursos do fundo partidário, deve ser suspensa. Essa votação deve ser suspensa. A decisão atende a um mandado de segurança apresentado pelo senador Rodrigo Rollemberg, do PSB do Distrito Federal, e, nessa decisão, o ministro Gilmar Mendes disse que há flagrante desrespeito ao devido processo legislativo e aos direitos e garantias fundamentais. Deputado Fábio Tradi, qual a sua avaliação dessa decisão do ministro Gilmar Mendes? Um pouco na linha do que o senhor havia dito anteriormente, das decisões liminares, isso preocupa muito o senhor? Preocupa a mim, e eu tenho a convicção de que isto, de certa forma, causa um desconforto também no Parlamento. Mas eu prefiro acreditar que não haja nenhum sentido de represália, tanto de uma quanto da outra parte. O que defendo é que haja um meio termo que propugne pela clarificação desse sentido de harmonia entre os poderes. Quer dizer, o Congresso Nacional, ele tem um sentido democrático muito presente com a representatividade do voto popular. e, de repente, você observa que, através de um juízo monocrático, em caráter liminar, toda essa caudalosa legitimação democrática se perde por conta da vontade de um membro do Poder Judiciário. quer dizer, essa questão precisa ser melhor discutida, aprofundada e refletida. Se é verdade que essa PEC me parece absolutamente inconstitucional, ela vem, de certa forma, contribuir para que, na Comissão Especial, nós possamos convidar estudiosos, doutrinadores, não é? cientistas sociais, juristas de outros países, para que possamos deixar bem claro os limites do sistema de tripartição dos poderes, até que ponto cada poder pode atuar sem invadir a competência prerrogativa do outro. Por fim, deixar claro que, quando o Parlamento reclama de que a política está judicializada, é preciso refletir que quem mais judicializa a política é o próprio Parlamento através dos membros que o compõem. Quando não aceitando derrotas que fazem parte do jogo democrático dentro do Parlamento, recorrem ao Judiciário e como o Judiciário age apenas quando provocado, ele há de dar uma resposta. Portanto, é um problema extremamente complexo que precisa de maiores reflexões. Deputado Nilson Leitão, eu quero ir um pouco na linha do que disse o deputado Fábio Trádio, porque se a gente pegar só os dois últimos, casos mais recentes e provavelmente os mais polêmicos nos últimos tempos, a gente tem a questão dos royalties do petróleo, que foi levada ao Supremo por um deputado. Agora, essa questão da criação dos novos partidos, desse acesso a dinheiro e publicidade, foi levada por um senador. Quer dizer, como que se resolve essa questão? Porque está ficando uma situação bastante delicada e às vezes um pouco confusa, não é isso? É, mas o pano de fundo de tudo isso é bom ficar bastante claro. O fundo do pano é exatamente o que o governo tenta patrolar naquilo que é de interesse do Planalto. Esse assunto especificamente realmente é um momento de casuísmo. Você está discutindo a criação de novos partidos num momento de pré-eleição onde já tem o pré-candidato definido e é claro que isso é uma retaliação, é um afronto até à democracia. Se criou o PSD há pouco tempo o governo tinha interesse, usou toda sua força, todo seu trabalho, todo seu exército, a grande maioria da casa para poder fazer com que esse partido realmente acontecesse e tivesse acesso a todos os direitos de qualquer partido que fosse eleito lá em 2010 e alcançou, tem direito a fundo partidário, tem direito ao tempo de televisão. De repente, quando começa a aflorar as eleições de 2014, várias atitudes tomadas de iniciativa do Planalto refletida aqui na base do governo é exatamente pensando nas eleições. O grande problema de tudo isso é que infelizmente o Planalto antecipou as eleições de 2014, lançou a candidatura da presidente Dilma um ano e meio antes das eleições. Então, todas as atitudes do Congresso passou a ser também com o olhar de desconfiança pela oposição, por alguns setores e esse assunto quando resolveram colocar de última hora acelerando e deixando discutir projetos importantes como a redução da maioridade penal, como discutir a questão da segurança como um todo que é um assunto seríssimo, a recuperação de menores em casas de tratamentos especiais, tantos assuntos que estão aqui para ser debatidos e que não são, de repente entra na pauta rapidamente com toda a base do governo interessada em resolver aprovando numa velocidade impressionante na Câmara, patrolando tudo, jogando para o Senado, quem assistiu a sessão do Senado no começo percebeu que havia uma vontade acima da média desesperada de tentar aprovar logo essa PEC, quer dizer, tudo isso causa estranheza, uma pena que depois de tudo isso se acaba indo para o judiciário, mas vai para o judiciário porque sabe que aqui não foi respeitada as regras, o regimento, o próprio presidente do Senado ultrapassou alguns pontos e nós da oposição não concordamos, nós temos a nossa candidatura própria, mas não podemos de jeito nenhum cercear o direito de qualquer brasileiro de ser candidato, de ter um partido dentro do prazo legal, a lei, a regra é essa agora, mudar a regra há 3, 4 meses do período que a lei permite é uma afronta à inteligência de qualquer um e saber que isso é uma manobra política partidária para quem quer se manter no poder, daqui a pouco o PT quer ter candidatura única para se manter no poder, não é certo, não é correto, nós queremos ter adversário e discutir a democracia com todos aqueles que querem ser candidato em 2014 e a regra a partir daí pode ser mudada para as próximas eleições. Rapidíssimo para a gente poder mudar de assunto e para um assunto mais palatável, o senhor acredita que a semana que vem, apesar de um feriado na quarta-feira, com todos esses assuntos pipocando no final da semana, deve ser uma semana mais tranquila ou mesmo com o feriado não? Não, com certeza será tranquila, eu acho que essa liminar dada não vai ter tempo de ser mudado nada até a segunda-feira, terá sessões só na segunda-feira à noite, na terça de manhã, eu acho que vai ser uma semana para acalmar os nervos de todo mundo e realmente tocar a vida como ela aconteceu na semana passada, volta ao normal e essa semana ela vai ser quase que inexistente na história do Congresso e vamos ter as eleições de 2014 com os partidos construídos conforme qualquer brasileiro deseja. Deputado Fábio Tadde, o senhor acha que na semana que vem vai ser um pouquinho mais tranquila, vai dar para dar uma respirada com esse feriado da quarta-feira ou não exatamente? Bom, a discussão subsiste, ela ainda não perdeu o seu sentido de existência, mas é evidente que com o feriado de quarta-feira os ânimos tendem a se arrefecer, né? E com o arrefecimento dos ânimos eu torço para que a razão prevaleça. É preciso entender que essa discussão da tripartição dos poderes com os limites de atribuições e prerrogativas de cada um deles precisa ser termo prioritário na agenda institucional e política brasileira. Bom, agora um assunto mais palatável ainda para conversar com os deputados, a Câmara promove daqui a pouquinho, daqui a poucos instantes, uma sessão solene em homenagem aos 30 anos da apresentação da emenda Dante de Oliveira. A proposta que previa a volta das eleições diretas para a presidente da república foi derrotada no congresso, mas mesmo assim se transformou num marco histórico para o país numa sessão histórica em 1984. Vamos ver a reportagem. A proposta de emenda à constituição que ficou conhecida como emenda Dante de Oliveira foi apresentada em 1983 numa tentativa de aprovar eleições diretas para a presidente da república. na época estava no poder o último presidente do regime militar o general João Figueiredo. O país vivia um processo de abertura política mas o povo ainda não podia eleger diretamente o presidente da república que era escolhido por um colégio eleitoral. A partir daí começou o movimento das diretas já. O deputado Ulisses Guimarães que já era um dos maiores opositores da ditadura militar tornou-se uma das principais lideranças da campanha. Não importa a emenda das eleições diretas foi de fato aprovada aqui em Norte do Brasil. Apesar da pressão popular a medida foi rejeitada pela maioria governista. Venceu a maioria mas não a maioria de dois terços porque era uma emenda constitucional que ia convocar eleições diretas para o presidente em novembro daquele ano 84. Se tivesse sido aprovado teria que ainda ir para o Senado para ser aprovado. E os governistas tinham a maioria mais forte e mais confiável no Senado do que tinha na Câmara. Então a probabilidade de aprovar a emenda não era muito grande. Eu era um deputado muito novo ainda e evidentemente a minha geração aspirava pela possibilidade de elegermos o presidente pela eleição direta direta já e eu votei a favor. Acredito que aquela votação embora não tenha sido vencedora a nossa tese da emenda constitucional ela foi a mobilização foi o ponto mais importante de inflexão na manifestação popular que iria resultar na mudança do regime com a eleição de Tancredo e Sarney. As diretas não passaram no Congresso mas a ditadura militar começava a cair. O colégio eleitoral indireto elegeu um civil para presidir o país. A candidatura de Tancredo Neves trazia o espírito das ruas e quase chega ao Palácio do Planalto. ele adoeceu e foi internado na véspera da posse. Não resistiu à doença e quem assumiu foi o vice José Sarney. Mas em 1985 o Congresso finalmente alterou a Constituição Federal para reestabelecer eleições diretas para a Presidente da República e aprovou uma emenda que concedia também direito de voto aos maiores de 16 anos e aos analfabetos. Em 1988 foi promulgada uma nova Constituição conhecida como Constituição Cidadã que consagrou esses direitos. A primeira eleição direta para Presidente da República ocorreu no ano seguinte. Em 1989 o Brasil elegeu Fernando Collor do PRN que venceu o candidato do PT Luiz Inácio Lula da Silva. Até hoje a emenda Dante de Oliveira é lembrada como um símbolo da luta pela redemocratização do país. Ela foi registrada por 22 votos precisava 320 votos e ela obteve 298 votos favoráveis não foi aprovada mas o ciclo se encerrou aí? Não. O momento se encerrou aí? Não. A semente ficou plantada cresceu porque o momento continuou. Levou o povo brasileiro de novas ruas o que há muito tempo não acontecia. Essa causa levantou o Brasil levantou os jovens que se pintaram que foram às ruas convocando a população brasileira e portanto mostrou de novo a cidadania o valor da democracia e de acreditar e as ruas lutar e vencer. Se não foi naquele momento foi logo depois e hoje portanto nós temos um resultado naquele momento criado pelo sonho pelo talento pela coragem e dando liberdade. bom, eu estou aqui com o deputado o deputado Nilson Leitanko foi quem solicitou a realização dessa sessão solene e ele me dizia que estava vendo aqui essas manifestações e que ficava arrepiado. Deputado, tantos anos depois ainda é difícil para quem viveu aquele momento não se emocionar e não perpetuar a ideia e a homenagem muito justa a quem lutou tanto naquele momento político do Brasil, não é isso? Ah, não tenha dúvida eu como matogrossense eu acho que o Dante de Oliveira foi de uma felicidade apesar que não foi só ele que apresentou essa proposta mas a emenda Dante de Oliveira escrita pelo pai do Dante o doutor Paraná também o matogrossense revolucionou porque acendeu no país de fato um momento de transformação contagiou contaminou toda uma sociedade todas essas literanças que sonhavam com a democracia de fato e eu acho que esse momento da direta já ela é pouco lembrada ainda no país ela é pouco comemorada eu acho que é uma data memorável tanto quanto o descobrimento do Brasil e tantas outras datas a direta já ela é um sentimento enraizado na população mas que essa juventude dos últimos anos talvez não conseguiu ainda compreender a riqueza daquele momento onde o Congresso Nacional não fala a mesma língua do povo naquele momento negando ao país o direito de votar mas a população o povo se reúne comandado por alguns líderes tão importantes e que a partir daí o Brasil é um novo Brasil um Brasil da democracia que dá direito a todos dá livre expressão a Constituição vem logo depois e faz com que o Brasil caminha para a democracia de verdade ainda estamos engatinhando hoje quem lembra as direta já eu era ainda criança na época mas vendo toda a história quem viveu as direta já e depois desses 30 anos vê todo esse espaço de tempo sabe que o Brasil precisa novamente de um sentimento incorporado na população um sentimento do povo para resgatar algumas coisas da democracia e para avançar e amadurecer ainda mais eu acredito que sentimentos como esse ainda acontecerão o Brasil viverá outros momentos aí que precisar debater vai precisar debater ainda mais essa democracia mas aquela semente plantada aquele debate que foi uma derrota no Congresso nas paredes dentro das paredes do Congresso mas uma vitória lá na rua no povo no sentimento na emoção de falar não esse Brasil é de todos nós nós queremos participar da decisão deles eu acho que esse momento é um momento insubstituível e que tem que ser comemorado deputado Fabio Tradi o senhor quando o senhor olha para esse momento e olha para o que acontece hoje a questão da própria juventude enfim o senhor acha que hoje ainda existe nesse momento espaço para esse tipo de mobilização que varreu o país de norte a sul sim penso que não faltam razões para que o povo vá às ruas pleitear aquilo que é do seu inalienável direito ele está indo mais às redes sociais né exato e um fato curioso nessa votação do Congresso que não aprovou a emenda constitucional é que 113 parlamentares sequer vieram votar eles se ausentaram fisicamente alguns se abstiveram no voto não é mas 113 sequer vieram olha o que eu penso é o seguinte que o primeiro momento de desmonte da máquina ditatorial foi a coanistia e o segundo muito importante ocorreu com a emenda constitucional Dante de Oliveira emenda número 5 de 1983 portanto quero parabenizar o meu colega parlamentar Nilson Leitão pela propositura dessa sessão solene e que agora nós podemos avançar para um novo estágio de democracia fortalecendo os mecanismos de democracia direta quer dizer esse poder que o povo nos delegou nós podemos pensar também em devolver parte dele para que o povo no plebiscito ou em referendo possa deliberar sobre o sistema eleitoral já que houve um déficit de votação aqui na Câmara e no Senado sobre a redução ou não da idade para fins de imputabilidade temas como descriminalização do aborto descriminalização do uso de entorpecentes essas questões poderiam muito bem ser devolvidas pelo Congresso para o povo para que ele soberanamente decida deputado muito obrigado pela sua participação deputado Nilson Leitão autor do requerimento que solicitou essa sessão solene muito obrigada pela sua participação Adriana voltamos ao estúdio obrigada a você